Olá, está no ar o Estracampo e no programa de hoje você vai saber tudo o que rolou no jogo do Atlético no Independência. Tem também o que rolou ontem no jogo do Democrata no Mamudão. Além disso, você vai saber um pouco mais sobre Libertadores, Cruzeiro e Atlético. Então não saia daí, o Estracampo está só começando. Bom, e vocês já sabem, né? Nós queremos a sua participação aqui no programa, então deixe lá seu comentário na nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br TV Univale. É bem fácil, é rápido, deixe seu comentário que é muito importante para nós. E eu já quero também fazer a bola rolar por aqui, né? Apresentar para vocês os nossos comentaristas de hoje, apresentar aquele que já é tradicional no nosso programa, né? O André, seja bem-vindo, André. Qual o seu destaque desse final de semana? Também de ontem, né? De segunda-feira. É, mas eu não quero destacar ontem, não. Olá a todos, né? Do Estracampo. Vou deixar a apresentação do nosso convidado para você, todos que estão nos assistindo. O destaque foi mudança de postura do Atlético no fim de semana. Com o Prato, principalmente o Marcos Rocha, esquece aquilo que jogou antes. Então a expectativa do Atleticano, eu diria que se baseia principalmente nesses dois jogadores para um jogo complicadíssimo, talvez o mais difícil da chave nessa primeira fase da Libertadores, que vai ser amanhã contra o Santa Fé. E eu quero já apresentar aqui o nosso convidado, que é uma pessoa que já apresentou para o Estracampo. Aqui temos hoje três apresentadores do Estracampo. Seja bem-vindo, Caio, mais uma vez ao Estracampo. Obrigado por participar conosco. Eu que agradeço. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal de casa. Vou destacar, infelizmente, a derrota do Democrata ontem. Sei que é tema do nosso bloco, mas acho que a gente tem que ter muita calma ao tratar do Democrata. O Democrata voltando esse ano, a gente sabe das limitações de recursos do clube, não adianta sonhar tão alto não. Tem que sonhar com os pés no chão, que é a realidade do clube hoje. Então é isso aí. A gente já vai começar falando sobre o Democrata. Ontem o time de Valadares recebeu a Caldense em casa e não se deu bem, se deu muito mal. Jogou razoavelmente mal, para bom. Não foi um bom jogo, né? Embora o time da Caldense seja um time bem acertadinho. Então você confere aí os lances que originaram a derrota do Democrata. O mesmo da bola rolar, a festa da torcida alvinegra. Já em campo, o susto na área do Democrata logo no comecinho da partida. Aos dois minutos, cruzamento da direita, cabeçada certeira e bola na rede. Mas pelo lado de fora. Aos dez minutos, ligação direta da defesa para o ataque. Após bom lançamento, o João Paulo chutou, mas a bola parou nas mãos do goleiro. E como diz o ditado, quem não faz, leva. Novo cruzamento da direita para a área e Luiz Eduardo só empurrou para as redes. Marcou o sexto gol dele no campeonato. 1 a 0 Caldense. Em seguida, a Pantera partiu para o ataque. Esperança de gol nessa cobrança de falta, mas Paulinho isolou a bola. Longe, longe. Já no fim do primeiro tempo, aos 46, Nadson surpreendeu com esse chutaço de fora da área para a bela defesa de Noronha. No segundo tempo, a Pantera voltou pressionando a defesa da veterana e pelas bolas paradas. Nessa cobrança de falta, Paulinho chutou rasteiro, mas Neguete estava esperto no lance. Já nessa jogada, Paulinho deu uma de garçom no jogo. Bom cruzamento da esquerda, João Paulo cabeceou, mas Neguete impediu o gol de empate com a ponta dos dedos. O democrata insistia na bola parada. Aos 37, duas chances seguidas de gol para a Pantera. Leandrinho costurou a defesa adversária, finalizou para o gol, mas adivinha Neguete segurou a bola. Poucos segundos depois, Júlio César chutou colocado para o gol. Muita pressão, mas nada de empate. Final, Democrata 0, Caldense 1. Foi a sexta derrota da Pantera no estadual, desta vez para a surpreendente equipe da Caldense. Com a vitória, a Caldense assume temporariamente a liderança do Campeonato Mineiro com 18 pontos. Já o Democrata permanece na décima colocação com apenas 4 pontos conquistados. Então, perdemos um jogo aqui, mais uma batalha que nós temos nesse campeonato, mas a vida continua. Os jogadores sabem que a situação é complicada e tem que se animar e procurar ter discernimento, porque o jogo aqui hoje foi complicado. A equipe do Democrata até demonstrou uma boa qualidade para chegar no ataque, mas o goleiro teve bem e acabou ditando o resultado. A Caldense precisava desse resultado e nós também precisávamos da vitória. Mas acabou, e a gente tem que assimilar, porque a luta continua até o final. Aí vocês conferiram o que o Gilmar falou, infelizmente mais uma derrota para o Democrata, a sexta derrota no campeonato e com isso o time se complica ainda mais. Foi um jogo de muita correria pelo lado do Democrata contra um time muito organizado da Caldense. A Caldense entrou sabendo o que ia fazer, segurar o time do Democrata na correria e marcar o gol. Marcou o gol e segurou. E agora o que fazem? É, venceu o melhor time, né? Aliás, impressionante o desempenho da Caldense, simplesmente porque é uma equipe que não perdeu para nenhum dos grandes. Empatou com o América e com o Cruzeiro fora de casa. E ainda ganhou do Atlético. E ganhou do Atlético em casa. Não é para pouca coisa que a Caldense está fazendo no campeonato. Tanto é que é líder do campeonato mineiro. A Caldense quebrou um tabu ontem. Nunca havia vencido o Democrata com uma mudão. Então, a gente sabe, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar no Democrata durante dois anos. Quando você faz viagens muito longas, que é o caso de Poço Caldas Valadares, é muito desgastante porque geralmente são viagens de ônibus. Então, já vai buscando empate. Então, quando você consegue uma vitória, isso é muito significativo. E a Caldense hoje já está garantida na Série D com a pontuação que ela já alcançou. E está muito próximo de estar garantida na semifinal do campeonato mineiro. Então, um grande trabalho do Leonardo Condé fazendo lá, lá em Poço Caldas. E tem tudo para dar trabalho na segunda fase, inclusive pelo fato de cruzeiro atlético não estarem tão envolvidos também na disputa do estadual. É um outro foco. Enquanto o Democrata, como eu falei no destaque inicial, é um clube com as suas limitações. A gente costuma falar na Série A do Brasileiro que quando alguém sobe da Série B para a Série A, o primeiro objetivo é se manter. O objetivo do Democrata hoje é se manter na primeira divisão. O Democrata, quando ele entra na primeira divisão do Campeonato Mineiro, ele está em pé de igualdade? Não é com todo mundo, não. São com poucos times. Inclusive, em tese com a Caldense. É com o Caldense, é com o Guarani de Divinópolis, é com equipes de porte menor. Porque a América, Cruzeiro Atlético, o Boa, tem a cota da Série B do brasileiro de pay-per-view. O Tupi é uma equipe da Série C hoje com outro investimento. Então, sobram quatro, cinco equipes que vão brigar com o Democrata mais ou menos por ali onde eles estão. Ô Caio, mas aí é aquela coisa que a gente nos faz questionar também. O que é que acontece no Democrata? O que é que aconteceu com o Democrata ao longo desses anos? Em que se cria uma expectativa enorme em torno da equipe? Nossa, agora vai. Está com o Gilmar Estevam, que fez um bom trabalho na Série B ano passado. Ou mesmo em anos anteriores, a Maria Pena, por exemplo, pô, agora vai. E não dá a liga necessária como deu, por exemplo, com a Caldense. O Democrata está treinando desde o início de dezembro. Desde o início de dezembro. Não fez pré-temporada, não fez pré-pré-temporada. Podemos dizer assim. Então, o que é que está faltando? É claro que a dificuldade do Democrata, do clube, da diretoria, é tão grande quanto a da Caldense, da URT, do Mamoré, do Guarani, desses clubes que você citou, do Tupi. Mas tem alguma coisa dentro disso aí que a gente não consegue entender. Eu ousaria citar uma delas. Até o mês de janeiro ainda tinha jogador chegando. E é claro que a gente dá uma de profeta do acontecido aqui, dizia que estava tudo errado. A gente alimentava essa expectativa aqui também. Agora a gente tem que analisar o momento. E não estou falando da derrota para a Caldense, porque a derrota para a Caldense, infelizmente, nessa altura do campeonato, era esperada pela campanha da Caldense. Mas vai enfrentar ainda Vila Nova, vai enfrentar ainda o América. E aí a perspectiva que você cria para o Democrata, no que sobra do campeonato, a gente já está torcendo para não ser rebaixado. E fica complicado, porque agora é torcer para ganhar do Mamoré dentro de casa, que joga com o Mamoré dentro de casa. Que é a esperança do América. Mas o Democrata é ao final do campeonato para fazer três pontos. Pega a Vila Nova fora de casa, ele está lutando pelo G4, e pega o América fora de casa no G4. O Democrata é a única esperança, provavelmente, de ser a vitória contra o Mamoré. Mas é a competição do Democrata. É o que eu torno a falar. É a equipe que está ali no mesmo nível. E é isso que o Democrata quer se manter na primeira divisão, ele não pode nem sonhar em perder o ponto do Mamoré dentro de casa. Apesar do que, por experiência até de eu já ter jogado, mas de ter acompanhado a parte do Democrata lá, jogar contra o Vila Nova em Nova Lima, tem muita mística, mas o campo deles é muito ruim. É um campo pequeno, acanhado, e nem tem tanta torcida assim mais. O Vila Nova vive com uma certa nostalgia do passado, é muito protegido por estar ali do lado de Belo Horizonte, Nova Lima. É jogo que dá para fazer. inclusive no ano que o Democrata caiu para o módulo 2, da última vez eu estava no clube, nós ganhamos lá, de 2 a 1. Depois ia cair porque a campanha tinha sido muito ruim no começo. Mas ali dá para jogar. É quase que o mesmo padrão do Democrata, mas contra o Mamoré, aí se perder ponto de desculpa, não tem o que fazer. Muito embora o Vila Nova esteja fazendo uma campanha razoável para a boa, está disputando os quatro primeiros lugares, e aí que bacana você falar que um clube do interior, tem estrutura que o Vila Nova tem, que foi inaugurado há pouco tempo o centro de treinamento. Muito bacana, não vamos falar que é estrutura de primeiro mundo, porque a gente está falando de um clube do interior. Mas é isso que eu ia falar, do interior até a parte da 9, que ele está ali do Vasco do Horizonte. Mas para um clube modesto como o Vila Nova, e que está um degrauzinho acima dos outros do interior... Mas todo mundo do interior tem muita dificuldade, por isso que eu falo que é um campeonato à parte, porque você, por exemplo, excetuando-se hoje o Boa, que tem a cota de Série B, que é um outro valor... Mas que também não tem fazer um bom campeonato. Você pega a Ipatinga, acabou a Ipatinga, hoje fez, essa semana fez aniversário de um ano que ele ganhou o partido oficial. O Democrata de Sete Lagos tem a arena do Jacaré, que não faz a menor diferença. O clube hoje, você não ouve falar mais do Democrata de Sete Lagos, tanto que teve Minas, Boca, teve outras forças surgindo ali de Sete Lagos. Então, o futebol mineiro, como de todas as regiões do Brasil, no interior ele é sacrificante. Quando você não tem investidores ali, particulares, próprios, como a Tombense tem um grupo de empresários, o Vila Nova tem a força de supermercados ali da região de Nova Lima e Belo Horizonte, fica muito complicado sobreviver. Pois é, fica complicado sobreviver e nós vamos agora então ver a tabela do Campeonato Mineiro, para a gente entender um pouco mais a situação do Democrata, como tem sido difícil aí, e vai ser difícil, né? Daqui para frente. Aí tem a tabela do Campeonato Mineiro. A Caldense, que surpreendentemente mesmo, com o jogo a menos do Cruzeiro, é o líder do... Esse jogo a menos que o Cruzeiro tem é contra o Mamoré, no Mineirão. Então, tudo leva a crer que vai ser retomado. O que não tira a grande campanha da Caldense. Pois é, aí vem Cruzeiro, Atlético Mineiro e depois a Tombense, fechando o G4. Aí, abaixo do G4, América. A gente falava do Vila Nova, mas também está um pouco mais complicado do Vila Nova agora, porque está a quatro pontos do América, que é o quinto colocado. Vem Tupi, vem a URT. O Boa, que... O Boa é surpreendente negativamente. Está decepcionando nesse campeonato, né? Talvez seja a grande derrota sentida do Democrata, não seja por Boa, fora de casa, porque o time jogou muito mal fora de casa. Mas há que se ressaltar também, o Boa, tradicionalmente, nos últimos anos, não tem feito grandes campanhas no Campeonato Mineiro. Ele foi melhor no Campeonato Brasileiro do que era. Dá a impressão que dá é que eles fazem um planejamento para o estadual e outro para o resto da temporada. Virando aí a tabela, vem os dois últimos colocados, que ontem vibraram e muito, com a derrota do Democrata, Mamoré e Guarani. Só que o Mamoré, nem cara o Cruzeiro e o Democrata. Então, a possibilidade do Mamoré cair é grandíssima. E ainda tem o Guarani, que também... Tem um grupo que vai acontecer no final do Campeonato, na primeira fase, que é costumeiro no Mineiro, que é o grupo que não quer nada com nada. Sim. E esse grupo, talvez, defina... Por exemplo, você pegar um clube... Você desesperado, pegar um clube que já está na zona da Pasmaceira, pode ser muito interessante, mesmo sendo um time tecnicamente melhor, porque as ambições já não são tantas mais. Esse jogo do Democrata e do Mamoré, tem contorno de drama que vai ser... É jogo de seis pontos. Mas pegando os dois últimos jogos do Democrata, tirando o Mamoré, Vila Nova e América, são dois times que brigam ainda pelo G4. O Democrata é péssimo. O Democrata é péssimo porque... O Fábio Noronha teve aqui e falou isso, né? Que a esperança deles, por exemplo, contra o América, é o América já estar classificado para a semifinal, e aí colocar time em reserva, aquela coisa toda, preservar o jogador. Pelo visto, não vai acontecer isso. Tem um outro cenário que se olha aí, porque a questão é a seguinte, o América vai querer ter uma posição melhor para não ter que encarar um cruzeiro, não ter que encarar um atlético... Encará-los, a tendência é muito grande, né? Que encarar, porque o cruzeiro deve passar em primeiro, provavelmente algum clube interior possa pegar a quarta vaga, a não ser que o América pegue essa vaga. Mas o América pode brigar pela segunda posição hoje e ter vantagem em um confronto contra o Atlético, por exemplo. Ou, por exemplo, pegar um América e tom bem, se vai com o América, consegue o terceiro, tom bem de segundo, cai o Atlético para a quarta, eles vão lutar até o final, então fica... Estão tentando uma quarta vaga, né? Talvez cruzeiro e Atlético, para mim, estão dentro. Então, para o Democrata agora, é torcer mesmo para que quem está abaixo e quem está um pouquinho acima também peixe. E a gente tem que agradecer a posição do Democrata, porque isso é fruto daquele golzinho aos 46 do segundo tempo, 47, né? Eu tenho até confusão com relação a isso. Aos 47 do segundo tempo contra o RT. Isso, fora de casa. Porque, aliás, a confusão foi contra o Guarani de Vignópolis, que também foi o gol no finalzinho. Porque, senão, o Democrata estava ali embaixo com um ponto, zero ponto. Até porque o Guarani teria três pontos a mais. É, teria um invertido posição. Um ponto a menos. O Democrata tem que dar graças pelo que aconteceu até agora nos jogos mais em que ele pontuou. Sim, então é isso aí. O primeiro bloco do Estracampo está chegando ao fim. No próximo bloco, a gente volta para falar sobre o Cruzeiro, Atlético, Libertadores, e para dar também o nosso palpite para o final de semana do Campeonato Mineiro. Então, não saia daí, que o Estracampo volta já. Tchau, tchau.